Olá, eu sou Lorelay Fox, o ano é 2020 e nós precisamos falar sobre o quê? Gays pet. Mas Lorelay, o que é gay pet? Não tenho dúvidas de que você saiba que tipo de gay que é esse, que você já tenha visto ele muitas vezes por aí em muitos lugares, televisão, novela e até na vida real. E olha lá, cuidado, será que você é uma gay pet? Tá bom, mas o que é essa gay pet, né? Uma gay reciclada de garrafa pet? É o casal de bicha que adota um cachorro? Não, não é isso. É alguém conhecido como o melhor amigo gay. Um termo que também é traduzido por chaveirinho de hétero. Aquele acessório que o hétero tem pra pôr no bolso. A bicha decorativa. Papagaio de hétero. E hoje eu vou tentar responder algumas perguntas muito importantes a respeito disso. Primeiro, por que é tão legal ter um melhor amigo gay e ao mesmo tempo é errado ser essa gay pet? E se isso não é uma coisa positiva pros gays, por que gays aceitam passar por isso? Qual é a real diferença entre um amigo gay e o melhor amigo gay? Entre um gay ser seu amigo e ele ser o seu pet? Espero que eu te mostre como é que é ser amigo de um gay sem que ele precise ser o seu chaveirinho, né? Então vamos lá. A gente cresceu vendo na mídia que ter um amigo gay era uma coisa legal. Nossa, mas não é você, Lorelay, que fala que os gays nunca apareceram em lugar nenhum, que eles não são aceitos? Sim, a gente nunca é aceito como pessoa, mas sempre como estereótipo. O gay sempre apareceu na mídia como a pessoa bem vestida, a pessoa escandalosa, aquela pessoa que tava ali num lugar determinado. O gay sempre apareceu numa caixinha. E uma dessas caixinhas é o melhor amigo da madame. Afinal, que mulher que não quer ter ao lado um homem que se cuida, que é bonito, que é inteligente, que sabe fazer o cabelo dela, que entende de maquiagem, que dá os melhores conselhos sobre roupa, entende todas as marcas, grifes e tudo que tá na moda. Esse daí é a grande caixinha da Gay Pet. Toda mulher aprendeu que ter esse acessório na sua bolsa é legal, é divertido. E o ano é 2020, estamos aqui justamente com uma reprise da novela Fina Estampa, onde o personagem Crow é o melhor exemplo de Gay Pet que a gente poderia ter em todos os tempos, eu acho. Porque ele tem aquele estereótipo típico da Petzinha. Ele é bonito, ele se cuida, ele bajula a Hétera. A Hétera é amiga dele? Não. A Hétera apenas usa esse gay pra satisfazer seu ego, sua autoestima. Na maior parte das vezes, a Gay Pet não pode ser tão afeminada ao ponto de passar um vexame pras outras pessoas da família, mas também não pode ser tão masculina, afinal ela tem que parecer que é uma gay, só não pode ser a gay escandalosa. Então o Crow tá bem nesse meio termo aí, que é uma bicha afeminadinha, mas se veste com roupas de homem, bem masculinazinha, padrãozinha. Só que não tanto, usa um rosa, usa uma gravatinha, um topetinho. Então é aquele estereótipo de gay que é passável pra sociedade, e que pode conviver no seu âmbito familiar. Ou melhor, o Gay Pet é sempre aceitado na mídia, e também no mundo real, no mundo dos influenciadores, a gente vê isso bastante. Desde que ele não seja tão constrangedor. Mas ele tem que sempre ser uma caricatura, uma junção de todos aqueles estereótipos que a maioria ri, mas que algumas garotas querem ter como acessório. É muito triste, porque quando você é o Gay Pet, não só na televisão, mas o Crow é um bom exemplo disso, você não tá ali naquela convivência, naquela amizade, pelos dois. Você não tá ali por você, você tá ali só pelo outro. Porque o outro quer ter você, mas não como pessoa, e sim como um personagem. Você não é amigo daquela mulher, porque ela realmente te enxerga como pessoa. Ela só te enxerga como uma caricatura. Sem contar, gente, que se a gente for falar de famosos aqui, Gay Pets famosas, a gente vai saber que sim, muitas celebridades têm a petzinha delas. Porque é legal, né? Tá super em alta, gente. É diversidade. Você quer ter o combo ali do viado, sabe? Você tem ali as amiga bicha que te ensinam a falar o pajubá. O Chaveirinho adora ensinar a mestra dele a falar todas gírias gay, né? Porque, ai, como é legal, como eu sou inclusivo. É aquela famosa frase assim, tenho até amigos que são gays, como é que eu posso ser homofóbica? Então muita gente coleciona essas gaysinhas pet pra ter esse escudo. Quanta celebridade você não vê aí cheio de amigo gay aleatório, que na verdade nem é amigo. Um nem sabe da vida do outro. Um não entende nada sobre as questões um dos outros. Só querem conviver junto pra ter aquela visão pra sociedade, né? E fica um se escorando na fama do outro. De um lado, as gays desesperadas por atenção biscoito e carente. Do outro, os héteros desesperados pela blindagem social que a amiga gay traz. Complicado, né? Tá bom, Lorelay, mas se é tão ruim, por que as gays aceitam ter amigo assim, que na verdade não enxerga eles como amigos e só como acessórios? Muitas são as possíveis respostas. Alguns gays aceitam ser pet, sim, porque eles são o que? Alpinistas sociais. Querem entrar em novos meios. Principalmente se falando de famosos influenciadores. Mas a grande maioria aprende a gostar de ter esse tipo de amizade, porque é um tipo de aceitação. As gays crescem nunca sendo aceitas em lugar nenhum. E as poucas migalhas de afeto que a gente ganha, um pouco de abertura que a gente tenha pra entrar em outros nichos, às vezes a gente acaba entrando e aceitando qualquer tipo de amizade, só porque em outro lugar nenhum a gente nunca teve aquilo. Na escola a gente nunca tinha, na família a gente não tem, no trabalho, enfim. Se alguém dá a chance pra gente ser um amigo de alguma forma, mesmo que dessa forma falsa, nada verdadeira, a gente acaba aceitando sem perceber o que estão fazendo com a gente. Mas se você parar pra pensar, também parece ser tentador, né? Você ser aquela amiga gay que as meninas vão atrás porque elas querem suas dicas, seus conselhos, porque você entende de moda ou porque você é muito engraçado. É tentador, às vezes, ser o centro das atenções nesse sentido. Mas, na verdade, é muito mais descartável e vazio do que parece. Mas como é que a gente vai saber o que é uma gay chaveiro e o que é uma gay que é amiga de verdade? Vou pegar exemplos da ficção, já que a gente tá falando aqui do Crow. Eu vou comparar ele ao Titus. Lembra Titus? O Titus é uma bichona que tem nesse seriado. E ele é muito, muito demais. E ele tem a amiga dele, que é a Inquebrável, né? Que é a Kim Smith. O Titus tem uma posição de muito protagonismo dentro daquela amizade. Ele tem momentos em que ele é o protagonista, sim. Às vezes, ele tá lá pra ensinar, pra abrir caminhos e tomar as próprias decisões baseadas na própria vontade. Enquanto o Crow só bajula, o Titus também repreende. O Crow usa roupas pra ser aceito naquele meio e pras amigas elogiarem. O Titus não tá nem aí pro que os outros vão falar sobre a roupa dele. Ele não tá ali pra agradar a amiga e o gosto dela. O Crow é humilhado e se agarra a essas migalhas de afeto e aceitação. O Titus já não espera a aceitação de ninguém. Ele por si só já se basta. O Crow precisa desesperadamente daquela amiga, pra ele se sentir válido. O Titus não precisa de ninguém. Se as pessoas não aceitarem ele daquele jeito, ele não vai se humilhar. Nem tentar se moldar ao formato de uma caixa de aceitação. Recentemente, passou na Rede Globo, um filme que eu gosto bastante. Um filme brasileiro, com a Mônica Martelli e o Paulo Gustavo. Eu não lembro o nome do personagem deles no filme, gente. Porque eles são acima de personagens, né? A gente vê o filme, a gente enxerga os dois, né? Igual a gente fala da Meryl Streep. Tipo, o filme da Meryl Streep, não fala o nome dos personagens dela. O nome do filme, acho que é Minha Vida em Marte. Mostra a Mônica Martelli passando por uma situação bem complicada dentro do relacionamento dela com o marido. E ela tem esse amigo, que é o Paulo Gustavo. Eu, durante o filme, é um filme muito divertido. Cheio de estereótipo de bicha, né? É um filme pra bicha e pra melhor amiga da bicha assistirem juntas. Com certeza. E eu fiquei me perguntando bastante. Será que eles são amigos mesmo? Será que é uma gay pet? Será que ela trata ele como pessoa? Ou como estereótipo? Como a caricatura? E durante esse filme, eu fui interpretando essas questões que eu acho que é importante a gente levar em conta. Dentro do filme, o Paulo Gustavo tem bastante protagonismo, sim. Ele discorda muito dela. Ele não quer concordar com ela. Ele tá ali pra pontuar, pra balancear a vida dela e um ao outro, sabe? Então, é uma relação muito complementar. Um não consegue ficar sem o outro. Existe uma coisa de respeito muito grande. E é aí que a gente vê. Parece que é a gay pet, só porque ela tá ali do lado e ela é super estereotipada. Mas ela é completamente independente. E ela segue os caminhos dela, sendo a bicha louca. Sem esperar que a amiga aceite ou não. Sem esperar que tudo que ela faça seja pra amiga dar um biscoitinho. Vou dar um biscoitinho ali pro petzinho, né? Vou dar ali um biscoitinho pro cachorrinho comer, porque ele fez tudo certo. Foi a bicha legal. E esse filme também tem uma mensagem ótima sobre como, às vezes, os amigos são os relacionamentos que a gente leva pra vida toda, né? Enfim, assista esse filme. Eu acho um filme muito bom mesmo. Agora, o meu recado pra você que fica se perguntando, será que eu sou uma gay pet? Ou pra todo mundo que é gay pet, né? De algum jeito. Primeiro recado, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se você gostou desse tema, se inscreve lá pra ajudar o canal a crescer. Mas voltando, acho que a gente precisa perceber e começar a enxergar essas situações que evoluíram muito nos últimos anos. Os gays começaram a se entender como pessoa, a se empoderar. Antes, eu percebo, sim, que era muito necessário, pelo menos, essa migalha de afeto que a gente recebia. Mas a gente já tá tão livre, tão empoderado. Nossas pautas, nossas questões cresceram tanto na sociedade que a gente não precisa mais se humilhar pra uma famosinha ou pra outra. Ficar levando a gente pra festa. Pra aquela sua amiga te convidar pro aniversário dela e te apresentar. Ah, esse daqui é meu amigo. Ele é gay. Ai, meu Deus, que legal! Que fofo! Sabe? A gente não precisa mais disso. Hoje em dia, a gente se empoderou muito. E se a gente ainda não se empoderou, é hora da gente colocar a mão na consciência e ver que o legado de independência que a gente tem conquistado nos últimos anos tem que ser levado a sério por todo mundo. É hora de você, bicha pet, você, chaveirinho. Você que faz qualquer coisa só pra ter um amigo hétero, pra ficar amiga de famosa, ou da sua patroa que te maltrata, né, Cro? Ô, Cro, pelo amor de Deus, acho que nesses 10 anos você evoluiu. É hora de você pensar, às vezes é melhor não ter amigo nenhum do que ter alguém que não te enxerga como pessoa, só como um acessório. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.